Fala pessoal, tudo bem? Tô gravando esse vídeo aqui pra gente conversar então sobre as técnicas que você pode utilizar pra chutar nas provas do CESP e conseguir então o melhor desempenho possível, tá? Pra começar você precisa saber o seguinte, as provas do CESP elas são balanceadas, ou seja, aquelas provas que você tem lá os itens certos, itens errados, que você tem que ir marcando, elas em regra tem mais ou menos metade dos itens são certos e mais ou menos metade dos itens são errados, isso aí você pode constatar facilmente pegando qualquer prova aí recente do CESP e olhando o gabarito, conta lá, geralmente são 120 itens, né, entre conhecimentos básicos e conhecimentos específicos, se você contar você vai ver que mais ou menos 60 itens são certos, mais ou menos 60 itens são errados, às vezes é meio a meio, às vezes varia um pouquinho, às vezes é 61 contra 59, 62 contra 58, mas não foge muito disso, você muito provavelmente não vai ver por aí uma prova do tipo 30 itens certos e 90 errados, tá? E o próprio CESP fala isso, tem até aqui no YouTube, tem uma entrevista de um diretor do CESP falando que, olha, realmente o nosso gabarito é balanceado, e isso é feito pra minimizar o ganho de pontos que aquele aluno teria com chute puro, aquele aluno que não estudou nada e chegasse na prova chutando tudo, esse aluno ia ficar no fim das contas com pontuação muito próxima de zero, então é por isso que o gabarito é balanceado, mas de qualquer forma, saber que o gabarito é balanceado é importante pra você, você vai utilizar isso quando a gente começar a tratar das nossas técnicas aqui, Beleza, outro ponto importante, as técnicas de chute que nós vamos falar, elas funcionam melhor pra quem estuda, quem estuda vai fazer melhor uso dessas técnicas, quanto mais você tiver conhecimento, quanto mais você tiver sabendo no dia da prova, melhor essas técnicas vão funcionar pra você, elas não vão te permitir gabaritar a prova, mas elas vão te permitir aumentar a sua pontuação líquida, que no fim das contas é o que interessa pra você ter mais chance de brigar por uma vaga no seu concurso. Então tá bom, vamos conversar sobre três técnicas, eu vou falar aí pra você rapidamente sobre as três, e aí vou dizer pra você aquela que eu recomendo, a que eu acho mais interessante, tá? A primeira técnica, ela consiste em marcar somente os itens errados, você vai resolvendo a sua prova, item que você identificou que é errado, você marca lá como errado, os outros que você acha que são certos, você nem mexe neles, você nem marca, você vai marcando só os itens errados na sua prova. Por que disso? Isso, porque é bem mais fácil encontrar itens errados do que encontrar um item certo. Cravar que um item é errado é mais fácil do que cravar que o item é certo. E por quê? Porque pro item ser errado, basta que uma informaçãozinha qualquer dele esteja errada. Mas pro item ser certo, é preciso que todas as informações dele estejam certas. Então é mais difícil mesmo você olhar um item e falar que tudo tá certo, do que você olhar um outro item e dizer, olha, o resto aqui eu não sei, mas essa coisinha eu sei que tá errada. Por isso que é mais fácil encontrar itens errados. Então a primeira técnica, ela usa essa característica. Então ela diz pra você o seguinte, olha, marque os itens errados. Tente encontrar o máximo possível de itens errados na prova. Quem sabe dos 120 itens, você encontra 50, 55, próximo de 60 itens errados. Se você conseguir isso e marcar todos os outros itens como certos, você provavelmente vai ter uma pontuação muito boa. Por quê? Se você realmente encontrou 50, 55, próximo de 60 itens errados, é muito provável que os outros itens, em sua maioria, em sua grande maioria, sejam itens certos mesmo. Então fazendo dessa forma, você consegue aí uma boa pontuação líquida, tá? Encontrar os itens errados e marcar o restante como certo. Essa é a primeira técnica. Qual é a segunda técnica? A segunda técnica é você ir pra prova tentando marcar todos os itens que você tem certeza. Você vai marcar os itens que você tem certeza que são certos. Vai marcar os itens que você tem certeza que estão errados. E aí eu tô falando de certeza. É aquele item que você olha, não, eu estudei isso daqui, eu sei que isso aqui é certo. Ou então eu sei que isso aqui é errado. Mesmo nesses itens que você tem certeza, é natural que no fim das contas você vai errar ali 5% desses itens, você vai acabar errando. Isso faz parte mesmo. Mas o ideal nessa técnica é você marcar os itens que você tem certeza certos ou errados. E o restante dos itens? O que eu faço com os outros itens? Com os outros itens, você vai fazer o seguinte. Você vai chegar no final da prova e vai contar quantos itens eu marquei como certos, quantos itens eu marquei como errados. Você fez isso daí, você vai olhar qual foi a letra que eu marquei menos. Ah, eu marquei menos errados. Então chuta todo o restante como errado. Ah, eu marquei menos itens certos. Então chuta todo o restante como certos. Por quê? Porque aquela letra que você marcou menos, se você realmente tem certeza do que você fez, fez um bom estudo, fez um bom preparo, aqueles itens que você não marcou, eles provavelmente, a maioria deles vai estar naquela letra que você marcou menos. Então se você marcou menos errados e vai lá e marca todos os itens que ficaram em branco como errados, é provável que você vai acertar mais do que errar. E acertar mais do que errar significa que você vai ter alguma pontuação líquida ali, vai ganhar alguns pontinhos que podem te ajudar no final das contas. Então essa é a segunda técnica. Relembrando, a primeira técnica, marcar só o que você tem certeza que é errado e chutar todo o resto como certo. Segunda técnica, marcar tudo o que você tem certeza, sejam itens certos ou errados, e depois chutar na letra que você marcou menos. E vamos para a terceira técnica, que eu já vou adiantar aqui, é a técnica que eu gosto mais, é a técnica que eu utilizaria se eu estivesse fazendo uma prova hoje. A terceira técnica, ela diz o seguinte para a gente, na terceira técnica você vai marcar os itens que você tem certeza, assim como a gente fez na técnica anterior, vai marcar o que você tem certeza, seja certo, seja errado, mas você também vai marcar os itens que você tem uma boa segurança de estarem certos, uma boa segurança de estarem errados. Sabe aquele item que você olha para ele, você sabe, olha, eu já estudei esse assunto, isso aqui está me parecendo que é certo, ou eu já estudei esse assunto e está me parecendo que isso aqui está errado. Se você realmente estudou, fez uma boa preparação, em regra você vai acertar mais do que errar nessas questões que você tem uma boa segurança. Você vai acertar mais porque é natural, se você fez um bom estudo, aquilo que você acha que é certo, provavelmente é certo mesmo. Aquilo que você acha que é errado, provavelmente é errado. claro que você vai ter um percentual de erros aí maior do que naqueles itens que você tem certeza, mas ainda assim, no fim das contas, você vai acertar mais do que errar e vai ganhar uma pontuação líquida, mesmo nesses itens aí que você tem apenas uma boa segurança. Não tem certeza mesmo. E aí, no dia da prova, então, você marca tudo que você tem certeza, marca tudo que você tem uma boa segurança. E o restante? O que eu faço com os itens que sobrarem? Aí entra uma avaliação que você deve fazer na hora da prova. Você tem que olhar e contar, peraí, quantos itens que eu marquei? Eu marquei, digamos que a prova tenha mesmo 120 itens, que é o padrão do CESP. Olha, se a prova tem 120 itens, se eu marquei só, nessa aí de certeza e boa segurança, marquei somente 80 itens, ou seja, 66% dos itens, dois terços, o que que acontece? Provavelmente, a minha nota vai ser menor do que isso daí. Eu não vou acertar todos os itens que eu marquei. Então, se eu deixar a minha prova só com o que eu tenho certeza e o que eu tenho boa segurança, é praticamente certeza que eu vou ser eliminado do concurso. E se eu vou ser eliminado do concurso, eu tenho que arriscar. Eu tenho que pegar aqueles itens, aqueles 40 itens que eu deixei em branco e usar uma técnica de chute. Ah, vou chutar na letra que eu marquei menos, por exemplo. Mas você tem que fazer alguma coisa, porque se você sair da prova apenas com aqueles 80 itens marcados, você muito provavelmente vai ter um desempenho ruim e não vai entrar, tá? Por outro lado, se você conta lá os itens que você marcou como certeza, como boa segurança, deu ali 110 itens, por exemplo, ficaram só 10 em branco, aí você já está numa situação que você já está muito próximo da totalidade da prova. Então, ainda que você vá, você, claro, vai errar alguns itens que você tinha certeza, vai errar alguns itens que você tinha boa segurança, mas é muito provável que você consiga ficar ali com 100, com 90 e tantos pontos líquidos, que já é uma pontuação bem interessante. Na maioria dos concursos do SESP, você ter ali 70% de aproveitamento, 75% de aproveitamento líquido, te coloca na briga. Você normalmente está na briga pelas vagas se você tem 75% dos pontos líquidos num concurso do SESP, tá? E outras bancas não, mas do SESP as notas de corte são mais baixas por conta dessa característica de itens anularem uns aos outros. Então, o que acontece é que você tem que fazer esse julgamento. Então, na terceira técnica, o que você vai fazer? Vai marcar o que você tem certeza, vai marcar também o que você tem uma boa segurança, e vai olhar quantos itens você deixou em branco para avaliar se vale a pena ou não arriscar e chutar ali tudo na letra que você marcou menos, tá? E você sempre pode fazer isso. Isso aí depende de você, é uma decisão sua, tudo bem? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido bem as três técnicas, tenham percebido aí que o estudo é fundamental, não adianta ir para a prova sem estudo, e pelo contrário, se você estudar mais, você vai chegar na prova e vai ter mais itens, você tem certeza, vai ter mais itens que você tem boa segurança, e você então vai ter um resultado melhor. Eu espero que você tenha compreendido bem. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários para mim, para a gente continuar conversando. Se você gostou desse vídeo, marca o joinha aí, deixa um like para a gente, e se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve aí para você continuar aproveitando as dicas que eu vou postar o tempo todo aqui para vocês. Beleza? Vou ficando por aqui, valeu, até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado.